Mãe Que no azoite do vento vai perfumando o mar Que no azoite do vento vai perfumando o mar No mato escuro onde caos espanto Ouvisse o canto da mãe da lua Onde flutua o zigue-zague fosforescente Que mais parece estrelas cadentes Iluminadas pelo perfume, mas não é nada É só a cantiga da mãe da lua E a dança louca dos vagalumes Mas não é nada É só a cantiga da mãe da lua E a dança louca dos vagalumes Manacá da serra, a maninha deu dois tipos de flor Manacá da serra, a maninha deu dois tipos de flor E a dama da noite Preferiu a noite, caiu na azoite do vento Ensinou que o canto é um perfume do pensamento Voando lento E o perfume é a asa da flor Me ensinou que o canto é um perfume do pensamento Voando lento E o perfume é a asa da flor E o perfume do pensamento E o perfume do pensamento O perfume do pensamento E o perfume do pensamento Ele tem que cobre Amém.